Vamos lá, estamos na Califórnia, procure seu espaço na pista, andar perto de mais dos outros pode... Ah, eu fiz o favor de decorar dessa vez qual que era o nome do bendito, da bendita liga, da bendita série de corridas aí. Então, vai estar aí as três corridinhas, eu usei bastante o Flash, porque eu bati algumas vezes umas batidas muito feias. Mas, em resumo aí, foi bem ruim. Brincadeira, cheguei em primeiro aí nas três corridas, só que faz um tempinho que eu não jogo e estava bem destreinado, vocês podem ver aí que eu estava dançando demais de um lado para o outro. Mas, apreciem aí as três corridas, né? Ah! 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 Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.